Você já sabe que a MF Aluguel de Malas tem a mala ideal para a sua viagem, com o melhor custo-benefício. A MF Aluguel de Malas também possui o serviço de higienização e desodorização para a sua mala, deixando-a limpa, livre de ácaros e odores indesejados. A MF Aluguel de Malas tem uma linha completa de acessórios para a sua viagem. Kits de viagem, kit de costura, cadeado TSA, porta-documentos e muito mais. Em parceria com a Protege Bag no aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto, os clientes da MF Aluguel de Malas têm desconto no envelopamento da sua mala. A MF também possui rastreador de bagagens, que informa ao aeroporto onde sua bagagem está logo após o pouso do avião. Não perca tempo, entre no site alugueldemalas.com.br, escolha a sua mala e boa viagem!